Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre as ligações dos átomos e das moléculas, hoje vamos quebrar estas ligações. Calma, calma, nas reações químicas, quando quebramos uma ligação, as moléculas se transformam em outras substâncias. O que define uma reação química é termos novas substâncias que chamamos de produto que são diferentes das substâncias iniciais e chamamos de reagentes. No nosso dia a dia, temos exemplos de reações químicas como a formação de ferrugem num pedaço de palha de aço, o apodrecimento dos alimentos ou a queima de gás no fogão. Porém, as reações químicas nem sempre são fáceis de perceber. Algumas só podem ser verificadas em laboratório. Mas existem certas pistas que podem nos ajudar, como por exemplo, a liberação de calor nas combustões, a mudança de cor, como quando um alvejante cai numa roupa colorida, a mudança de odor, quando temos alimentos estragados, ou a liberação de gás, quando jogamos um comprimido efervescente num copo d'água. A velocidade da reação também pode variar. Diferentes reações químicas podem acontecer em diferentes velocidades. A temperatura e o volume dos reagentes, substâncias iniciais, podem tornar a reação mais rápida ou mais lenta. De um modo geral, o aumento na temperatura dos reagentes faz com que a velocidade da reação aumente, como quando um comprimido de antiácido é dissolvido em água quente. Aumentando o volume dos reagentes, também aumentam a velocidade das reações, como a ferrugem, em um pequeno pedaço de ferro. Dá pra ver que Lavoisier estava certo. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Então, quer me ajudar a alcançar mais pequenos cientistas? Compartilhe este vídeo.